Tá, Fê, como é que você vai cortar o meu cabelo? Bom, eu vou cortar o seu cabelo do jeito que você quiser. O jeito que você pediu pra mim que eu cortasse seria igualando as pontas, né? Tá, é... Pera só um pouquinho. O que você tá fazendo aí atrás? Eu tô vendo o comprimento do seu cabelo aqui, pra gente chegar numa conclusão, nós dois juntos... Gente, ali tem um espelho também do que ele tá fazendo atrás, tá? Tá vendo ali, ó? Aqui, vira aqui, assim, ó. Ai, Fê! Ai, não tá dando pra ver. Não? Não, pode voltar. Aqui dá, ó. Deixa. Ali, ó, Fê, quer ver? Sai daqui. Ali, ó, dá pra ver, ó. Tá vendo? Naquele espelho lá, ó. Não, você acha isso aí? Tá, vai. Eu vou lá nós aqui, ó. É, aí mesmo! Então tá vendo aqui, nós estamos vendo o comprimento, levanta um pouquinho aqui, ó, tá aqui. Então você quer mais ou menos... Você quer igualar isso aqui, ó? Eu quero... O que que você quer? Eu quero... Eu acho que eu quero ficar com o cabelo aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. O que que tu acha? Eu acho bom, porque dá uma saúde, né? Tá muito quebrado, não vale a pena você ficar com o cabelo assim, quebrado, sem... Como é que fala? Sem esse... Caramba, não vale a pena você ficar com o cabelo muito quebrado, sem tá tratado, só pelo comprimento. Eu acho que vale a pena você ter um corte e depois fazer um... Tratar e... Tu não vai botar a capa, tô? A capa. É... Então vai ser reto. Só um minuto dessa aí, sim. Gente, olha a capa do Fernando. Parece. É incrivelmente dourada. Bom, gente, eu queria dizer pra vocês que antes da minha cliente Nicole, que ela é muito exigente, muito exigente, mesmo, você não sabe como ela é, que antes da Nicole estar sentada nessa cadeira, quem estava aqui era a Narcisa Tamboredegui, nós estávamos filmando com ela. Mulheres ricas. Mulheres ricas, chiquérrima, e ela estava aqui na cadeira, fizemos ela linda, agora vamos cortar o cabelo de Nicole. Eeeeee! Vamos lá. Molhando. Molhar o cabelo. Ele não vai cortar o meu cabelo curto, então. Não, eu vou cortar curto, vou cortar... Não, não, cortar não. Não vai cortar ele seco. Ah, seco não. Cortar ele curto, molhado. Você sabe que cortar o cabelo seco ele tem uma coisa que não é tão bom, né? O quê? Porque abre as pontas mesmo, né? O fio da tesoura, ele abre um pouco as pontas. É como cortar navalha, né? Todo mundo tem gosto muito de cortar navalha. Ele fica um desfiado bonito, mas depois a própria navalha na ponta deixa ele... Tá vendo que o Ronder ontem cortou isso aqui, ó, Fê. Ó, isso aqui ele cortou ontem. Pode ser um dedo a mais que isso. E agora tu tá separando o cabelo em quantas partes? Tô separando em três partes. Porque o teu cabelo, ele é fino, né? E como ele é fino, ele não precisa ter muitas partes pra cortar. Eu separo a parte da frente. Tá. E a parte de trás eu faço camadas pra gente ir acertando... O fio. O fio. Exatamente. As meninas me pediram pra fazer um vídeo de corte. Então eu estou fazendo um vídeo de corte. Só um minutinho. E o bom desse corte, gente, é que ele... Você cortou o cabelo? Não. Cortei. Ah, porque aqui tá menor, minha querida. Cortei. Cortei o cabelo. Tá, cortei. Porque não fui eu que fiz isso. Não, não. Fui eu porque ele... Cortei o cabelo dela, depois ela faz as cagadas. Ela vem depois pra clamar. Ela chora. Ela vem. Ela se joga no chão. Já apareceu três horas da manhã. Me acordou no meu quarto pra ir comprar tinta. Porque ela se pintou de azul. Isso há quatro anos atrás. Não, gente. Tá? Há quatro anos atrás. Bom. Eu era retardado. Estou aqui agora separando mais uma grande mecha do cabelo da Nicole. Vejam aqui, ó. Olha lá. Pegou mais a metade e colocou pra cima. A gente botei pra cima. Vou botar um grampinho aqui. Uma pireia, quem quiser. Uma pireia pra quem tiver cabelo muito grosso? É. Mas não é o caso do seu caso, né, gata? E aqui ainda tá bem rosa, hein? Tá, né? Você viu? Tô vendo ali, ó. Mais uma olhada. Bem. Mais uma camada. Pra que ele não fique com aquela sensação de bone, sabe, né? De inchado. De cabelo muito volume. Porque você corta o cabelo sem ser em camadas. Você corta só num, às vezes, um ou dois tal. Ele fica... Exatamente. Fica como um fermento dentro. Certo. Não dá aquele estofado. Então é melhor ali na camada. Agora você fica reta. Podemos? Lógico. Vamos lá. Abaixa, por favor. Isso. Então ele tá pegando o cabelo e cortando... Reto. Reto. Reto, como eu pedi. Pra tirar as pontas todas. Mostra o cabelo que tu cortou. Ahhhh! Ahhhh! Meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Já era. Meu Deus do céu. Ah, ele não tava tão ruim. E agora? Agora eu tô dando uma repicadinha nas pontas. Como? 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 Só um repicado assim nas pontas pra... Mas como é que é esse repicado assim? Assim ó. Calma aí, calma aí. Vai, vai. Pega. Pra não deixar tão reto, repica as pontinhas assim ó. Pra ponta não ficar tão... É, tão... Tão reto. Isso aí tu vai fazer em todas as partes que tu cortares. Em todas as partes que eu cortares. E a primeira parte vai ser uma referência pro resto. Tá, exatamente. Tá. De trás, né? Porque assim, a primeira parte... Na verdade, como você quer esse corte chanel. Meio mais que chanel, quase. Um pouco mais do que chanel, né Fê? É. A gente meio que começa por trás, o corte. Pra depois igualar com a frente. Pra você igualar, cortar na frente e pra trás não dá. Tem que ir pra trás e pra frente. Entendeu? Vou falar aqui ó. Entenderam? Aqui ó. Olha ele no espelho. A câmera tá aqui ó. Ah tá, desculpa. Entenderam? Cortar então o chanel de trás pra frente, fazendo um degradê, fazendo uma camada, do que de frente pra trás. Se colocar de frente pra trás não dá, né? Também não vai... Tá. Vai ficar muito geométrico. Muito bem. Estão vendo que já tá praticamente ó, o corte de trás, já tá praticamente igualado com o da frente. Ó. Dá pra ver? A diferença ó. Tá vendo ó. Vou até já tirar isso aqui ó. Ó. Vira? Ok. Olha lá. Olha que nem isso aqui. E aqui também, praticamente já tá igualado. É só seguir essa base de trás. Ó. Base de trás. Aqui. Tá vendo a base de trás? Vocês? Estão vendo a base de trás? Olha aqui. Olha aqui a frente. Então vamos encontrar essas duas partes. Certo? Tirando... Essa parte. Olha aqui. Ó. Ó. Fazer um pouquinho desfiadinho, no ponto. É reto. Vai. Mais uma camada. Gente! Eu cortei meu cabelo muito! Não acredito! Meu senhor do céu! Eu posso deixar ele comprido atrás, se quiser. Ai meu Deus! Calma aí! Ó. Ó. Posso deixar ele aqui agora. Ele não vai ficar. Você vai ver. Não, não, não. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá vendo? Não. Vamos nessa, Fê. Tá vendo o que eu tô fazendo? Falando? Vamos, 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 vamos que eu tô louca. Eu quero tirar esse rosa do cabelo. E aí a gente pinta de lilás. O que que tu acha? Sei. Gente! Vocês pediram, o Fernando tá aqui. Vocês pediram, né? Porque eu fiz um vídeo que eu, de vídeo e respostas de cabelo preto e aí uma menina, que eu não lembro o nome, desculpa, falou assim, Nicole, como é que você corta o cabelo? Ou alguma coisa assim. E eu falei, gente, não é como eu corto meu cabelo. O Fernando que corta meu cabelo e tipo, eu faço a cagada em casa às vezes, entendeu? Porque teve um dia que eu fiz um negócio em casa, meu cabelo ficou muito louco, aí eu peguei e fui lá e cortei. Mas agora ele tá aqui cortando meu cabelo e vocês tão vendo como eu corto, tá? Na verdade a gente faz tudo na hora, assim. Não tem uma coisa muito certa do que, ah, do que vamos fazer, do que não vamos fazer, entendeu? Então, ó, ele vai lá, corta e depois repica a pontinha, assim. Mas eu tô fazendo ele mais reto, um chanel mais retinho, assim. E outra, é... Vou deixar fotos, a gente tá num trailer, tá? Última camada. Última camada. Você pode ver, fica normal. Olha só, gente. Vocês aí estão... Olha como... Não é tão diferente. Como é que elas vão ver, Fê? Não tá dando, mas eu vou mostrar pra vocês, dá licença. Mostra, Fê. Olha aqui, a diferença do que nós cortamos... Olha aqui, tá cortadinho, bonitinho. E essa aqui. Você tá vendo? Então nós cortamos três a quatro dedos só do seu cabelo. Foi? Foi. Parece que ele tava mais comprido. Parece mesmo. Pra você... A gente equipa o amor, entendeu? Entendeu? Ali atrás tava cheio de comida, gente. A gente comeu tudo. E a maquiagem de hoje é corretivo, blush, né? A pele que eu fiz com uma base. Corretivo da Maybelline, marrom. E uma sombra aqui em cima da MAC, que eu não tô lembrando o nome. E a sobrancelha fiz com o da L'Oreal. Depois eu vou colocar os produtos lá no blog e dar uma olhada. Essa sombra da L'Oreal é magnífica. É tipo... Sombra não, mentira. O negócio da sobrancelha. Comprem, porque é muito bom. Tô usando ela agora, porque eu gosto... Às vezes eu gosto de escurecer ela mais um pouco. Fica ótimo. Vou dar uma edificada. Mostra. Como? Aleatório. Tipo, só de... Só pra não ficar muito reto, muito cafona, muito caleta, sabe? Tirar umas pontas... Não tô me apresentando mais lá, não. Como algumas sabem, eu trabalho com filmagem, outras talvez não, então... Aqui dá pra ver melhor, ó. Ou não? Dá pra ver, dá pra ver. Podia ser sempre legal se tivesse um... Um trailer, assim, que você pudesse ir viajando e atendendo as pessoas. Sabe? Sei. Deixa eu ver. Agora a gente vai secar. Foi. Bom, gente. Esse aqui é o novo vídeo da Nicole. O novo cabelo da Nicole. Que ela quis cortar. Nós tiramos as pontas. Ficou super moderno. Super novo. Olha só. Uma graça. E agora, aguardem... Tu não mexeu na franja, Fê? Eu dei uma repicadinha na franja. Aqui. E aqui do lado, pra tirar aquela ponta, né? Queen. Tá super legal essa metade, metade. Mas eu acho que legal você dar uma outra cor, alguma outra coisa. Talvez, então, aguardem o próximo passo da Nicole e o cabelo lilás. Ó. Tá? E outra coisa, gente. Fê, mostra de trás aí. Ah, de trás. Olha só. Tá vendo? Mostra pra vocês, ó. Repicadinho. O porquê do repicadinho atrás, como é importante. Por quê? Ah, espera aí. Segura aqui. Tem que dar uma editada. Ficou uma pontinha. Não, eu dei uma editada. Gente, ficou uma ponta ali e ele vai tirar. Imagina aí. Isso acontece. Ué? Foi? Adorei. Deu? Agora deu? Agora deu. Gente, agora deu. Vê. Então dá uma olhada aqui. Olha aqui. Tá vendo, gente? Ó. Replicadinho, do jeito que eu falei pra vocês, pra não ficar aquele efeito. A almofada que fica, você sabe como é, né? Então tá, gente. Adorei. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gente, quem quiser, o Fernando, ele tem um blog que ele mostra os trabalhos dele. Olhem lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo escrito e na caixinha de informação também. Na verdade não é um blog que eu tenho. Eu tenho um blog, mas não é assim. Mas é melhor quem quiser checar meus trabalhos no meu canal do YouTube. Fê com Andrade Movie. Acesse o meu canal e me siga no Instagram. Fê. Outra coisa, gente, muito importante ressaltar, que o Fernando, ele ganhou o prêmio Avon com as bonecas Playmobil, né, Fê? Foi. Com o Junacal. Então, realmente, na época dele, o júri não era... Um júri popular. Não era um júri popular. Era uma bancada, né, de pessoas que sabiam sobre a beleza, sobre tudo. Então, também, tá lá no blog dele. Olhem. Ele tem vários comerciais. Ele é meu chefe. Então, pra quem quiser, dá uma olhada lá. E pra quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho dele. E quem quiser também ver mais o Fernando nos vídeos, é só falar. E ele cortou meu cabelo hoje. Então, pra quem quiser, dá uma olhada lá, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo. Adoro você. Se inscreva aqui em cima no canal. Favorite este vídeo. Dê um ok pra mim aqui também, porque isso é importante. Pra mim, deixar mais famosa a louca. Beijos. Ah! Deixa eu mostrar o camarim... O camarim não. O... Trailer, né, gente? Ó. Quando a gente faz uma externa. A gente tá numa externa. Ó. Essa aqui é a mala do Fernando de maquiagem. Ó. E aí? A gente tá不能... Och... Problema dele.